Ohhhh... Bubububu tem dó dói... Pobre Bigodes... Pobre Bigodes... Variações tem dó dói... Hum... Tem dó dói... Bigodes... Pois... Meus amigos... É que o problema... É que o Bigodes foi chorar... Para o YouTube... Por eu ter mostrado... A cara dele... No último vídeo... Aqui no canal... Coitado... Bububu tem dó dói... Vou dizer amém... Vou dizer amém... Foi dizer mesmo ao YouTube... Porque o YouTube... Enviou-me esta mensagem... Que vocês estão a ver... Por causa de ter lá aparecido a cara... Ora... Isto... Era algo que eu esperava... Desta pessoa... E como tal... Se vocês repararem... Este vídeo não tinha publicidades... Não tinha porquê... Porque eu não pus o vídeo... A rentabilizar... E não pus porquê... Exatamente... Por esperar... Este tipo de atitude... Vinda... Deste... Senhor... E como tal... Ele... Foi chorar ao YouTube... Portanto... Como eu não posso pôr a cara deste senhor... Eu pelo menos posso meter a sua personificação... Não é? Sua personificação... E qual é a sua personificação... Esta que vocês estão a ver... É que esta eu posso pôr... E... Portanto... Este é o estado dele neste momento... Do Bigodes... Sim... Do Bigodes... António e Variações nas horas vagas... O Bigodes... Ficou assim... Ficou assim... Ele... Ele já tinha um problema... Eu também estou a ser injusto... É que... Ele já estava mal... Já estava mal... Já andava a chorar há imenso tempo... E agora ficou assim... E... Andava a chorar há imenso tempo... Porquê? Pergunto a vocês... Por causa disto... É... Eu sei... Eu sei... Agora foi malzinho... Agora foi malzinho... Sei que tens dói dói... Enfim... Agora passemos ao vídeo... Que nós temos que falar... Ok malto... Agora falando de coisas sérias... Vamos falar de coisas sérias... Vocês já ouviram dizer... Que os jogos da Playstation 4... Vão ser todos retrocompatíveis... Na Playstation 5... Aleluia... Que vem uma boa notícia... Por parte da Sony... Mas eu... Meus amigos... Hum... Com tanta coisa que eles fazem... Eu não sei porquê... Mas eu tenho aqui... Um feeling... Que isto... Isto pode ser tipo... Os jornais... Tem as letras gordas... Mas depois há de ter ali... Alguma coisinha pequenina... Tipo aqueles anúncios... Estão a ver... Que depois no fim... Tem ali uma condição qualquer... Eu cá para mim... Deve ser... Vocês já ouviram dizer... Que GoSoft Sushima... Irá correr a 60 FPS... 60 FPS é bom... E 4K... Não vai ser possível... Pronto... Mas não interessa... Com 60 FPS... Já é muitíssimo bom... E portanto... O que nós vamos ver neste vídeo... Para começar... É mesmo a notícia em si... E o que é que diz a notícia? Estamos aqui mais uma vez... Na Sony Gamer... Perdão... Eurogamer... Em Eurogamer.pt... Que diz... Mais de 4000 jogos da PS4... São retrocompatíveis... Na PS5... Epá... Espetáculo... Espetáculo... Onde diz que apenas 10... Não são retrocompatíveis na PS5... E isto... É uma grande notícia... Porque eu fiquei aqui... Com o feeling... De... Yes... Conseguimos... Conseguimos... Porque isto significa o quê? Os jogos que aqui estão... Para não estar a ler todos... Mas vou ler sim... Aqueles que eu acho... Que devem ser retrocompatíveis... Na PS5... Um deles é... Life of Black Tiger... Life of Black Tiger... Tem que estar na PS5... Seja como for... Ainda bem que não é um destes 10... Ou por exemplo... The Horder... 1886... Outro grande jogo... Outro grande jogo... Por exemplo... O Knack... 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 Este é bom... Knack... Também acho bem que lá esteja... Depois temos também o... Wattam... Wattam... Este jogo é bom... Ainda bem que vai estar também... E não sei se me esqueço aqui... De algum jogo... Assim... Muito bom... Que não possa faltar... Ah claro... O Death Stranding... Não é? O Death Stranding... Também não pode faltar... O Death Stranding... E acho que com estes jogos... Meus amigos... Já temos... Pelo menos a garantia... Que vamos ter aqui... Retrocompatibilidade da boa... E agora... Não tendo aqui a ler muita notícia... Mas diz apenas que... O site... Atenção que isto é tudo oficial... Confirma que a esmagadora maioria... De jogos PS4... Vão funcionar na PS5... Muito bem... É esclarecido também... A forma de aceder aos jogos... Podes aceder aos títulos... Retrocompatíveis... Inserir o disco da PS4... Na consola... E acedendo a tua biblioteca digital de jogos... Muito bem... Podes até transferir... Jogos digitais de uma PS4... Para a PS5... Por Wi-Fi... Ou seja... Não precisas fazer download... Isto... São boas notícias... São boas notícias... Sim senhor... E... O que é que eu posso... Retirar mais daqui... Como... Eu já vos disse... A PS4... Tem... Alguns daqueles... Que são... Dos meus jogos preferidos... Esta é que é a verdade... E agora... Falando um bocado... Aqui... Mais... Diretamente... Aquilo que... Há parte que me interessa... Que é mesmo assim... Fique muito... Muito... Muito contente... Que certos jogos... Que eu possa vir a jogá-los a PS5... Porque eu eventualmente... Hei de comprar a PS5... Só... Não compro de início... Porque acho que o preço não é justo... Terei de comprar por menos... E será a digital... Penso eu... Em princípio... E depois também... Não vou comprar nenhum jogo de lançamento a 80€... Porque não... Porque... Não preciso disso... E não sou rico... E então... O que eu vos vou mostrar agora... É... Alguns desses jogos... Que eu fico muito feliz... Que possa vir a jogá-los na PS5... Revive-los outra vez... Não é? E vamos lá mostrar esses jogos... É isto tudo... É isto tudo... Vamos começar aqui... Para começar... 13 Sentinels... Ages Rim... Um jogo que eu estou a adorar... Este ainda para eu jogar... Brutal... Jogo de Atlas... Da SEGA... Atenção... Grande jogo... Depois... Claro... Não poderia faltar... Persona 5... Um dos melhores... JRPGs... Que existe... Portanto... É um jogo que... Está aqui na Playstation... Pronto... Não é? Shenmue 3... Shenmue 3... É bom ver o Shenmue... De volta... Mas eu tenho uma opinião... Muito... Concreta... Em relação ao Shenmue... Que acho que apenas o primeiro... É que é muito especial... Lamento quem não entender isto... Mas para mim é assim... Acho que o primeiro... É aquele que é muito especial... E o segundo e terceiro... É mais para fãs... Eu também sou um fã... Portanto... Joguei o 3... Depois... Um dos meus preferidos... Sempre... Okuto no Ken... Neste caso... O... Feast of the North Star... Lost Paradise... Grande... Grande jogo... Grande... Fico contente também... Por saber que... Um dos melhores RPGs... Que eu gosto... Vai estar também... Na Playstation 5... Vai ser permitido jogar... Que é... O Ni no Kuni 2... Revenant Kingdom... Este grande... Grande jogo... Para mim... Um dos melhores... Exclusivos... Da Playstation 4... E está no PC também... Mas... Isso é outra história... Depois... Um dos meus jogos preferidos... De sempre... Um amor... Um carinho tremendo... Para este jogo... Que é... Shensakura Taisan... Sakura Wars... Este grande... Grande... Grande jogo... Aqui do coração... Depois... Claro... Shenmue 1 e 2... Shenmue 1 e 2... Onde temos aqui o primeiro... Que é um espetáculo... Já tinha passado na Dreamcast... Mas passei aqui também... Depois... Outro jogo que eu tenho... Apenas digital... Poderia falar dele... O Valkyria Chronicles... Mas não vou falar dele... Eu só tenho em digital... Vou falar antes deste... Que é o Valkyria Revolution... Um jogo que está brutal... Adoro este jogo... Recebeu muito pouco amor... Também... Mas é um grande jogo... Aqui da SEGA... É um grande jogo da SEGA... É o Valkyria Revolution... Depois... Aquele que é o melhor... Exclusivo... De 2019... Da Playstation 4... Judgment... Que bom vai ser jogar este jogo... Espero que... Estes jogos todos... Que estamos aqui a falar... Tenham todos uma melhoria... Porque isso seria bastante importante... Como dizem que vai ter o Ghost of Tsushima... Não é? Outro... Do meu coração... Dos meus preferidos... Sempre... Dos jogos que eu mais adoro... Também está na Playstation 4... Mas também está na Switch... E eu também tenho para a Switch... Mas como estamos a falar de Playstation 4... Vou mostrar esta versão... Eu tenho as duas... Portanto... Shining Resonance Reframe... Aqui com esta... Draconic... Draconian Edition... Assim é que é... Draconic Launch Edition... Ok? Um dos meus jogos preferidos... Sempre... Shining Resonance Reframe... Depois... Um jogo que está em multiplataformas... Também... E que eu adoro... E que... Ainda bem... Também vai ser possível... Apesar de não ser um jogo... Que puxo muito... Por qualquer consola... É o Sonic Mania Plus... Sonic Mania Plus... Claro... Acho que sim... Sim... Isto é uma boa notícia... Acho muitíssimo bem da parte da Sony... Realmente... Ter aqui... Esta atitude... Vejo que são apenas 10 jogos... Não vão lá estar... 10 jogos... Que não me dizem muito... Eu acho bastante importante... É termos lá... O Atam... O 1806... O Order... 1886... Até... O Death Stranding... Esses tipos de jogos... Aqueles que eu já referi... Acho que esses... É que não podem faltar... Sobretudo... O Life of Black Tiger... Porque é um jogo... Que merece ser jogado na Playstation 5 também... Portanto... Foi este o vídeo de hoje... Aqui ia dar conta de uma boa notícia... Ainda bem... Finalmente... Finalmente... Mas eu lamento imenso... Isto é como aquelas coisas... Sei lá... De multi-óticas... Ah... Tem os óculos... Tal preço... Mas depois por mais... Sem letras peninas... Não sei porquê... Será... Que sou eu... Que já estou... É tipo gato... Eu já... Eu gato... Estou escaldado... E de água fria... E tenho muito medo... Mas não sei... Não sei... Para já parece ser uma boa notícia... E é este o vídeo de hoje... Espero que vocês tenham gostado... E que... Olha... Quão mais que não seja... Que estes jogos... Sirvam de sugestão para vocês... E... Vemos em breve... Para outro vídeo qualquer... Ok... Temos aí conteúdos em breve... Muito importantes... Vamos ter que falar aqui... De umas coisas... Não percam isso... Portanto... Para agora... É este... SEGACENAS OFF... Fui... Tchau...